Está estudando para o DPEM e precisa aprender raciocínio lógico? Então, esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e, nesse vídeo, eu venho com a parte 3 dessa série Como Aprender Raciocínio Lógico para o DPEM. Pessoal, antes da gente começar aqui, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo e você vai estar evoluindo rumo à sua aprovação. E agora, vamos lá. Só para lembrar, se você quer acompanhar, o material da aula está aqui na descrição. Clica, baixa esse material e bora aprender. Pessoal, essa questão aqui é uma questão que tem texto. CESP vai ter texto, não tem jeito. Então, o que a gente sempre recomenda? Pula, sempre que tiver texto, pula e vai para o item. Aqui o texto é até pequeno, mas vamos fazer isso para já acostumar. E também, use a seu favor o que nós chamamos de método dos 50. Renato, que negócio é esse de método dos 50? Gente, o método dos 50 é um método muito poderoso, onde só de ler o problema, você já resolve os 50% dele. Sério mesmo. Só de você ler, você já resolve os 50%. Por quê? 50% do problema consiste em você identificar o que ele quer. Então, vamos lá. Vem. Com base nas informações, é correto afirmar que a probabilidade de que o primeiro prontuário selecionado para arquivamento seja de uma mulher, opa, eu estou na frente aqui, deixa eu sair, seja de uma mulher, é superior a 0,53. Então, olha só. Olha como é poderoso esse método. Você já sabe que o problema é de probabilidade. E agora, vamos recordar o que é a probabilidade? Pessoal, probabilidade é isso aqui. Probabilidade. Deixa eu fazer aqui para vocês. Probabilidade. Sempre que você quiser encontrar probabilidade, você vai fazer isso. É o que eu quero sobre o total. Beleza? Probabilidade é isso. É o que eu quero sobre o total. Isso que é probabilidade. O que eu quero sobre o total. Você vai ver quantas chances tem para acontecer o que você quer e dividir pelo total, tá bom? Então, vamos lá. Ele quer a probabilidade de ser mulher. Vou botar do lado de cá. Ele quer a probabilidade de ser mulher. O que eu vou ter que fazer aí? Eu vou ter que achar quantas mulheres eu tenho e dividir pelo total, correto? Qual o total de mulheres? Já está aqui, tudo lindo. 609. E qual o total de pessoas? 1.190. Então, a probabilidade de ser mulher é 609 sobre 1.190. Show de bola? Agora, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui, eu quero falar com vocês. Agora, ele está falando o que, galera? Que é superior a 0,53. Ele está falando que isso é superior. Aí você, ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Galera, ele está falando para a gente que 609 sobre 1.190 é superior a 0,53. Olha, bizu. Quando você jogar para lá, joga na fração 0,53 é 53 sobre 100. Então, isso daqui vai ficar 53 sobre 100, se é superior a maior. Galera, o que eu estou te ensinando aqui é muito poderoso. Por quê? Você, provavelmente, ia dividir. E aí ia se enrolar. Então, eu te pergunto, é mais fácil multiplicar ou dividir? Multiplicar. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vai multiplicar cruzado. Beleza? Sempre. Multiplica cruzado e mantém esse de cá. 609 vezes 100 dá 60.900. Isso tem que ser maior que 1.190 vezes 53. Se você fizer essa conta, 1.190 vezes 53 vai dar 63.070. E aí? 60.900 é maior que 63.070? Não. Não. Logo, nosso item está errado, porque essa fração não vai ser... 69 sobre 1.190 não vai ser superior a 0,53. Beleza? É muito simples. Faça... Posso usar isso sempre, Renato? Só toda vez. Faça isso sempre e já tem o resultado. Por que já tem o resultado? Porque você já vai ver o resultado ali na sua cara. Tudo bem? Show de bola. Zero trauma. Beleza, então. Dá o teu pause. Copia. Bora aprender. Bora para a próxima. Show, né? Começamos aí com o pé direito. Agora, vamos falar sobre a tabela verdade. Uma questão que já dá ali a tabela e a gente vai montar. Tá bom? Mesma coisa. Vamos pular o texto. Vamos ver o que ele quer. Se S é igual a esse monstro aqui. Então, S é igual a isso. A coluna correspondente à proposição S, na tabela acima, conterá de cima para baixo e na ordem que aparecem os seguintes elementos. Então, ele está falando que de cima para baixo vai dar aquilo ali. Então, o que vocês têm que fazer aí? Vocês têm que resolver o S. Tá? Ah, mas quem é S, Renato? O S, galera, é exatamente isso aqui. Deixa eu fazer. O S é essa proposição aqui. Tá? Então, o que vocês vão fazer aqui malandramente? Deixa eu até apagar que eu não fico legal. O S é essa proposição aqui. O S é igual P, então, Q e P, então, R. Você sempre vai fazer os parênteses primeiro, tá? Parênteses, parênteses. Ó, eu tenho uma dica para você. Eu vou te ajudar. Se você tem muita dificuldade com tabela verdade, cara, assiste uma aula gratuita mesmo. Está aqui embaixo. Aula gratuita de tabela verdade. Clica aí. Assiste. Quando acabar, você vai aprender a tabela verdade. Você não vai nem acreditar em como vai ser prático. Em 38 minutos, você vai aprender a montar qualquer tabela verdade. Então, vamos lá. Você sempre vai começar fazendo parênteses. Então, eu vou botar aqui P, então, Q. Depois, eu vou botar P, então, R. E, por último, eu boto P, então, Q e P, então, R. Tá legal? Por último, eu boto isso. Show? E aí, você vai fazendo. Você vai fazer o primeiro. Lembrando, você tem que saber a tabuada dos conectivos. O primeiro conectivo que está ali é o sentão, que é essa seta. Qual é a tabuada lógica do sentão? Ou seja, quando ele é verdadeiro e quando ele é falso. Sentão, você já deve ter colocado aí no bate-papo, que é a Vera Fischer é falsa. Vera Fischer é falsa. Você, então, o E, que está ali também, que é o outro conectivo, o E, que é esse chapéu. Como é que é a tabuada do E, galera? Tudo V dá V. Ou seja, o E só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Então, tudo V dá V no E. Tudo bem? Então, é isso. Tem que saber esses dois. Então, o que você vai fazer aqui, meu anjo? Você vai pegar aqui as letras P e Q que estão antes e vai vendo onde tem a Vera Fischer, V e F. Então, vamos lá. Onde tem V e F aqui? Na terceira linha. Então, a terceira linha é falsa. Vamos ver mais onde tem V e F. Galera, agora não tem mais. Só a terceira e a quarta linha também, né? A quarta linha também é falsa. É onde tem V e F. Correto? Logo, todas as outras linhas vão ser verdadeiras. Todas as outras serão verdadeiras. Show de bola. Tranquilo? Então, a única que tem V e F é a segunda no P e no Q. Claro, para todo mundo. Agora, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou botar aqui de verde, meu marca-texto. Só que eu vou fazer a mesma coisa no P e no R. Só que agora eu vou olhar para o P e para o R. Qual linha do P e R tem a Vera Fischer? Galera, a mesma coisa. A Vera Fischer, a segunda linha tem. Aí eu já vou botar aqui na segunda linha. Tá bom? E agora, qual linha tem mais? A quarta linha tem também. É o primeiro e esse. Quarta linha tem também. Vou botar aqui o F na quarta linha. E agora, não tem mais. Todas as outras são verdadeiras. Então, é V, 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 V e V. Tudo bem? Só essas que tem aí. O V e F. Show? Mas nenhuma outra tem. O resto é tudo verdadeiro. Maravilha? Zero trauma aí com vocês. Show. Agora, vamos lá. Quando eu chego aqui, eu já fiz os parênteses, eu tenho que olhar o E. Só que o E, repara uma coisa. Você vai ter que olhar para essa daqui e esse daqui. Ele já mostra para você quem você tem que olhar. Você tem que olhar esses dois no E. E a tabuada lógica do E diz o que para a gente? A tabuada lógica do E diz que tudo V dá V. Então, tem que buscar qual linha ali que tem tudo verdadeiro. Então, vamos lá. Qual linha que tem tudo verdadeiro? A primeira, a quinta, aqui para baixo é tudo verdadeiro. Correto? Então, a primeira é verdadeira, as outras três aqui são falsas e o resto é tudo verdadeiro. Correto? Então, fica V, F, 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 o resto tudo V. Vamos ver se está certo. Está, olha. V, F, 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 o resto tudo verdadeiro. Logo, o nosso item está certo. Morreu. Está certo porque de cima para baixo ficou nessa ordem. Show? Eu adoro tabela verdade, eu adoro montar essas tabelas. Eu acho que vocês ganham muito tempo sabendo montar. Ainda mais vocês que vão fazer prova de CESP. Cara, prova de CESP tem que saber montar a tabela, velho. Tem que saber, tem que estar com a tabela em dia porque vocês vão acertar. Se está com a tabela em dia, você ganha muito tempo na prova do CESP. Então, não deixe de estar com a tabela em dia, tá bom? Vamos lá para a próxima. Próxima questão. Meu Deus, Renato. Olha o tamanho desse texto, galera. A aluna MPP, vou deixar a sua tela aqui para não cortar. A aluna MPP não vai ficar com medo disso, não. Vai rir. Vai dar risada. Por quê? A família MPP vai dar risada. Por que a família MPP vai dar risada? Porque a gente já sabe o que tem que fazer. Correto? Sabemos ou não o que tem que fazer? Sabemos. Pular o texto. Vamos lá. A negação da proposição. Se Pedro Henrique não foi eliminado na investigação social, então, ele será nomeado para o cargo. Estará corretamente anunciado da seguinte forma. Se Pedro Henrique foi eliminado, então, galera, o problema é de quê? Negação. O problema é de negação. E negação de quem? Do centão. Galera, você tem que saber negar o centão. Como é que se nega o centão? Deixa eu apagar aqui. Como é que se nega o centão? Negação do centão. Vamos lá. Negação do centão. Como é que se nega o centão, galera? Você usa o mané. Mas, Renato, que negócio é esse de mané? Mantém. E nega. Cara, um séspice é a mão da roda, você saber o que eu vou te falar aqui. Em tudo, mas eu vou falar do séspice é a banca. Toda vez que você nega o centão, ele tem que mudar para o E obrigatoriamente. Daí já dá para você ver que o item está errado. Por quê? Toda vez, sem exceção, que você tiver que negar o centão, você vai mudar para o E. Então, você vai olhar para a questão e vai ver se já tem o E. Se tiver o E, troca ideia, senão já está errado. Que é o caso dessa questão. Olha aqui. Se Pedro Henrique não for eliminado na investigação social, então ele será nomeado para o cargo. A negação tem que ter o E. Olha o que ele diz que é a negação. O que ele diz que é a negação tem o centão. Então, esse item já está o quê, galera? Esse item já está errado. Acabou. Esse item já está errado. Nem troca ideia. Sem quiri, quiri, corococó. Ah, mas como ficaria? Ficaria Pedro Henrique não foi eliminado na investigação social e ele não será nomeado para o cargo. Essa seria a negação. Correta? Mas o fato dele ter botado o centão já está errado. Não troca ideia. Vai-se embora. Show? Maravilha, maravilha, maravilha. Então, bora para a próxima. Eita, Lelê, que doideira. Como é que eu vou fazer isso, Renato? Vamos lá. Pula o texto. Vamos para o item. Os dados disponíveis são insuficientes para se determinar a quantidade de alunos que não efetuaram matrícula em nenhuma das três disciplinas. Ele está dizendo que os dados são insuficientes para você chegar a quem não fez nada, na real. Então, eu vou ter que voltar aqui, galera. Vou ter que voltar aqui. E aí, galera, eu recomendo para você, você pode fazer pelo diagrama, tá? Deixa eu voltar aqui para aparecer. Você pode fazer pelo diagrama, sem problema algum. Fazer pelo diagrama eu gosto também. Só que aqui eu vou te ensinar um jeito que você vai direto. Sempre que você for encontrar o total e estiver tudo separadinho, bonitinho, 70 interior, 45 map, 60 M e tal. Cara, para achar o total, você sempre vai fazer isso aqui. O total. Ele sempre vai ser igual ao primeiro. Vou fazer assim, vai ficar melhor. Eita. Tá? O total, ele sempre vai ser igual ao quê? O total. soma de todos, menos e dois, menos e dois, menos e dois, não vai ficar legal assim. Você vai ser soma de todos, menos soma de dois. Legenda para você. O que é a soma de todos? O que é a soma de todos que eu me refiro? É todo mundo que não é e dois, tá legal? Todo. Soma de todos. Todos que não são interseção de dois. Beleza? Soma de todos. São todos que não são interseção de dois, tá bom? E o que é e dois, Renato? O que é e dois, Renato? Meu Deus, eu não estou entendendo. Calma, cara. Tu vai tentar não entender, mas tu vai entender. O que é e dois? Interseção de dois. Acabou. Eita, interseção com C é sacanagem, Renato. Interseção de dois. Beleza? Maravilha, e dois é interseção de dois. Show de bola? Então, vamos lá. Sempre que você tiver uma questão de conjuntos que te der tudo assim bonitinho, não falou apenas, se falar apenas vai ter que montar o diagrama, tá? Agora, não falou apenas, mas isso daí é outra escolta, olha. Tá bom? Agora, vamos lá. Vem aqui comigo. Se liga. Se liga. Vamos achar a soma de todos. O que é a soma de todos, galera? O que é a soma de todos aí? Vem comigo. Soma de todos é você pegar 70, todo mundo que não é e dois. 70, 45, 60 e 15. Todo mundo que não é e dois. Então, você vai somar 70, mais 45, mais 60, mais 15. Show de bola. Vou fazer essa conta aqui na calculadora para ganhar tempo. 70, preguiça, né? Mandando forte. Mais 45, mais 60, mais 15. Isso daí dá 190. Beleza? Soma de todos. Agora, eu vou achar a soma de dois. Cara, depois que você está treinado, isso é muito mais rápido. Pergunta aos nossos alunos. Soma de dois. Como é que é a soma de dois? Você vai somar 25 com 35 com 30. Tá? 25 com 35 com 30. Beleza? Isso daí dá 90. Tudo bem? 90. Agora, o total tem que ser a diferença dos dois. Então, o total, fazendo assim, seria 190. Deixa eu ver aqui se eu vou ficar na frente. Vou deixar a sua tela. 190 menos 90. Total é 100. Mas aqui no texto me diz que o total é 150. Está faltando, não está? Está. Se está faltando é porque tem a galera do lado de fora. Se desse 150, seria zero. Mas está faltando. Então, quem não faz nada, não faz nada, é 150 menos 100. Que é a galera do lado de fora. Então, isso daí vai dar 50. Então, eu consegui chegar quem? Ele falou aqui, que não matriculou em nenhuma das três disciplinas. São 50 que não se matricularam em nenhuma das três disciplinas. Correto? Em cima da questão. Então, o nosso item está certo ou está errado? Está errado. Por que o nosso item está errado? Porque ele afirmou que não dava. Que os dados disponíveis eram insuficientes. Não, eles são suficientes, assim como eu já cheguei a 150. Está bom? Beleza, beleza, beleza. Zero trauma. Matei. Você pode fazer o diagrama, tudo mais, mas assim vai. Se não me engano, no curso eu falo primeiro, mais segundo, mais terceiro, menos, soma de 2. De 2, mais quem não faz nada. É o total. O total é isso. Show? Beleza. Agora vamos para o próximo. Próxima questão que está em cima desse texto. A quantidade de alunos que se matricularam apenas na disciplina MAP é inferior a 10. Aqui não tem jeito. Aqui tem que montar o diagrama. Tá? Falou apenas, vai ter que montar o diagrama ali. Senão, tu se enrola. Faz isso. Montar o diagrama aqui dos três. Deixa eu fazer maior. Para dar para você entender melhor. Agora sim, hein, pô? Agora sim é um diagrama de respect. Então vamos lá. Interior, MAP e M. Então vem comigo. Int, MAP e M. Int, MAP e M. Agora vamos lá. Ele quer apenas MAP. Apenas MAP, galera. É essa galera aqui. Apenas MAP é essa galera aqui. Eu vou voltar aí. Botei para ficar com vocês. Apenas MAP é aquela galerinha ali que ele quer. Fica ligado. Aquela galerinha ali com essa mão. Tá o contrário, né? Apenas MAP é essa galera. Então foca só no MAP, cara. Tá? Começa pela interseção dos três. É 15. Então aqui fica 15. Tá? Começa de baixo. Sempre de dentro para fora, né? Interior e MAP. Vamos ver. Interior e MAP. Interior e MAP são 25. Então aqui fica 25 menos 15. Que dá 10. Ué, por que aí fica 25 menos 15, Renato? Porque interior e MAP é tudo. 25 menos 15 de baixo. Isso daí dá 10. Beleza? Aí eu tenho que ver também MAP M. MAP M, galera. Voltando aqui. MAP M são 30. Tá vendo aqui? São 30. MAP M são 30. MAP M são 30. Então o que você vai fazer? Como MAP M são 30, você vai voltar aqui. Aqui vai ser 30. Menos 15, esse pedaço. Aqui dá 15 também. Tá? E aí o MAP? O MAP é tudo. 45. 45 são todos esses pedaços. Então para eu chegar ali vai ser 45 menos a soma desses caras. Ou seja, menos 10 mais 15. Mais 15. Ali que vai ser. Então ali vai ser 45 menos 30, 40. Logo ali vão ser 5. Show? Então são 5 que fazem apenas MAP. Beleza? E ele falou que é inferior a 10. Sim, é inferior a 10. Então o item está certo. Foi inferior a 10. Zero trauma, né? Nosso item está certo porque foi inferior a 10. Tá? Fui fazendo. Interior e MAP. Interior e MAP. 25. 25. Menos 15, 10. MAP. MAP. M. 30. Menos 15 dá 15. Agora o MAP. Galera, o MAP é tudo. O MAP é tudo. O MAP são 45. Então ali vai ser 45 menos a soma daqueles caras. Matou. Deu 5. Show? Então item certo, 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 certo. Se você seguiu o que eu te ensinei aqui, cara, vai acontecer com você a mesma coisa que a Lidiane. Tá? Mas tem que botar em prática. Olá, professores Gerata e Marcão. Senti no coração de deixar o meu depoimento para todos que assim, como eu, vi a matemática raciocínógica do Capiroto. Mas encontrando o MPP e a didática desses feras, estou conseguindo resolver a minha parte, a maior parte das questões raciocínógica e matemática sozinha. Claro, vendo os vídeos várias vezes e treinando questões constantemente com o método do MPP. Isso é o jeito de estudar, entendeu? Não estou apenas estudando, mas aprendendo com o MPP. Já fiz vários concursos, mas em alguns fui reprovado e no máximo ficava na média. Agora me dedico ao máximo nos estudos, pois foi com vocês que estou tendo gás para continuar nessa jornada. Até a aprovação. Meu muito obrigado. Que Deus abençoe cada vez mais o trabalho de vocês e suas vidas. Abraços, Lidiane. Lidiane, é um prazer saber que estamos participando dessa transformação. E você viu que o método do MPP é o melhor para a Lidiane e pode ser para você também. Basta você vir estudar conosco pelo nosso curso para o Depense. Se você está se preparando para o Depense, esse é o curso que vai fazer você chegar na aprovação. Porque aqui tem tudo o que você precisa saber da SESP para arrebentar. Então, não perca tempo. Assista e não erre mais. Beleza? Aqui embaixo tem o link do nosso curso. Tudo o que nós estamos oferecendo. Ele está com mega desconto hoje. Aproveita e vem estudar com a gente. Também, eu tenho um convite para você. Hoje, perdão. Às 22h30, eu vou fazer uma live no Instagram. Inclusive, essa aula seria uma live, mas não rolou. Mas no Instagram vai rolar. Matemática para passar. No Instagram, matemática para passar. O tema da live vai ser como aprender combinação. Essa live do Instagram é sem gravação e sem replay. Só vai assistir quem estiver lá na hora. Beleza? E também, eu tenho um convite para você. Entre para o nosso canal do Telegram. O Júnior vai botar agora o link do nosso canal do Telegram. Você entra. Eu poderia ter falado já há muito tempo na live, mas eu deixei para falar no final. Porque só chega no final quem realmente está interessado na parada. Então, no canal do Telegram eu quero isso. Eu não quero ter um canal do Telegram com um milhão de pessoas. Não quero. Eu quero ter um canal do Telegram com, sei lá, 500 pessoas. Mas são 500 pessoas que vão estar ali consumindo o que a gente vai fazer ali. Sabe por quê? Porque no nosso canal do Telegram, nós vamos enviar todas as aulas da semana. Todas as aulas da semana lá para vocês. O link para vocês virem assistir. Além disso, quem está no canal do Telegram tem acesso ao resumo da aula com todas as anotações. Tudo isso aqui que eu anotei, todas as resoluções, tudo isso vai estar lá no canal do Telegram. Resumo das aulas. Com todas as anotações. Esse é o resumo da aula. Exceto a da escola MPP que é exclusiva para quem é aluno da escola. Mas enfim, o resto tem todas. Resumo da aula. E a da live do Instagram que vai lá que tu vai ver quando vai ter. Tá? A condição para ter. Resumo da aula. Além disso, tem um aulão ao vivo. Vai começar semana que vem isso. Um aulão ao vivo. Se você está vendo depois, vê a data que saiu esse vídeo. Tu vai ver. Um aulão ao vivo por semana com a gente. Exclusivo. Esse aulão vai ser exclusivo para quem está no canal do Telegram. Gratuito. É tudo gratuito. Por isso que eu não estou preocupado em um milhão de pessoas. Eu quero quem realmente precisa aprender matemática. É isso que eu quero. Um aulão ao vivo por semana. Além da gente colocar o quiz lá. E além disso, vão ter duas questões exclusivas. Duas questões exclusivas do canal do Telegram. Onde nós vamos colocar a questão e depois vamos colocar a solução. Então é por isso que eu não quero. Ah, eu não sei. Se você é daquela pessoa que está em tudo quanto é grupo. Tudo quanto é canal do Telegram, grupo do WhatsApp. Silencia. Não entra. Eu não quero você lá. Estou sendo bem sério, cara. Ah, que isso, Renato. Eu sei que dói você escutar o que você não quer escutar. Se de repente você se encaixou nesse tipo de pessoa. Agora, se você é esse tipo de pessoa que está em tudo quanto é grupo no Telegram. Grupo no Telegram. Grupo no WhatsApp. Canal no Telegram. E seleciona todos. Eu não quero você lá. Por quê? Você quer tudo. E não quer nada. Agora, se você é a pessoa que vai se comprometer em entrar lá. Aí sim. Porque nós vamos fazer a live e eu quero todo mundo lá. Porque o nosso compromisso é esse. Está todo mundo na live. Essa live aqui também. Essa aula ao vivo aqui. Ela é sem gravação e sem replay. Só os alunos que vão ter acesso do replay. Tá? Só os alunos que vão ter acesso a ela. Os alunos da tríade, da turbinada e da escola. Beleza? Então é isso. Não perde tempo não, filhão. Entra lá. Agora, se você for entrar para silenciar o canal, cara. Não entra. Porque todo dia a gente manda as mensagens. As mensagens que nós mandamos lá são exatamente para você estudar. Tá? As mensagens. Quais são as mensagens que nós mandamos? Aulões da semana, todo dia. Tem no mínimo dois aulões. O quiz que a gente faz. As questões exclusivas. Então se você entrar e silenciar, cara. Tá perdendo o teu tempo. Não é nem o meu. Tá perdendo o teu tempo. Não tem limite de pessoas no canal. Mas eu não quero você lá, cara. Eu quero quem realmente tá comprometido. Eu quero quem tá comprometido. Comprometido com o quê, Renato? Com a sua aprovação. E aprender matemática para usar ela a seu favor. Tá? Por que eu falo tanto em aprender matemática, usar ela a seu favor? Porque você fica reprovado em matemática e raciocínio, cara. Então você precisa aprender. E eu tô te dando tudo o que você precisa. Além das aulas aqui. Além do canal. As aulas aqui no YouTube, no canal. Criamos um canal do Telegram para mais coisas. Então, cara. Tá com você. É só você seguir. Beleza? Show? Então, vambora. Olha, se você se encaixou no perfil que nós buscamos, cai dentro lá. Beleza? Agora, se você é aquela pessoa que silencia tudo, cara. Sai. Eu falo por mim, cara. A Débora... Eu não sou um cara de usar muito o WhatsApp. Não sou mesmo de usar o WhatsApp. Instagram eu uso. Até se tu me mandar mensagem no Instagram, eu demoro para responder. Hoje eu respondi umas 90 pessoas lá. Tá? Então eu demoro a responder mesmo no Instagram, porque é muita coisa. Mas eu respondo o Instagram. O WhatsApp é mais difícil. Tem o WhatsApp lá da galera. Troca ideia com a galera nos grupos do WhatsApp que vão migrar todos para o canal do Telegram. Aos poucos. Mas assim, eu não sou um cara de WhatsApp. Então tem um grupo, o grupo da família, às vezes. A Débora, criaram o grupo da família aqui. Quer entrar? Não. Por quê? Vai ser mais um grupo para eu silenciar, cara. Eu me conheço. Então você tem que se conhecer. Tá? Às vezes. Ah, tem um grupo de não sei o que lá. Pô, mais um grupo para eu silenciar. Não entra. É isso. Seja sincero com você. Ah, por que você está falando tanto nisso? Porque eu não quero, cara. Eu não quero. Eu estou sendo teu amigo. Para você acordar. Se você se encaixou nisso, vai pensar. Pô, realmente. Estou fazendo isso errado. Podia estar aproveitando e aprendendo matemática. Parando de reclamar da vida. E indo atrás do meu objetivo. Né? Beleza? É isso aí, meu irmão. Vambora. Ó. Mensagem. Olha. Essa mensagem aqui do Batman, meu irmão. Muito maneira. Faça seus medos terem medo de você. Você tem medo de matemática, cara? Estuda tanto matemática ao ponto do teu medo da matemática ter medo de você. Ele vai falar assim. Porra. Não adianta. Esse cara vai aprender e eu não vou ter como fazer o contrário. Então faz isso. Faz o seu medo ter medo de você. Ah, eu tenho medo de estudar e as pessoas rirem de mim. Velho. Não vai rir. É você com você. É por você. Então, ó. Faz isso. Tenho medo ter medo de você. Beleza? Galera, muito obrigado a todos. Daqui a pouco tem outra aula para PCDF. CESP. Assiste. Se tu vai fazer PCDF, tá? E 10h30 eu aguardo vocês lá no Instagram. Como aprender combinação. Valeu? Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.